As corridas de arrancada estão se espalhando por todo o Brasil. Finalmente os rachadores de rua estão encontrando pistas para poder acelerar seus carros sem colocar ninguém em risco. Estamos aqui em Taubaté para acelerar até o talo. Dias, semanas e meses de trabalho duro para montar os carros. Onde o prêmio é sempre se divertir. Da hora demais, mano. Puta que paria. Não faça nada disso nas ruas. Quer acelerar? Vem para as pistas. Vem para as pistas. Vem para as pistas. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?